Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. A primeira votação do orçamento 2013 para Campo Grande teria que ser votado na Câmara Municipal de Campo Grande. Porém, uma obstrução parlamentar impediu que isso acontecesse. O vereador Paulo Ciuf falou sobre a falta de quórum. E esperamos que os vereadores possam comparecer, discutir e votar. Para que nós possamos até o final deste ano termos isso decidido por uma vez de todas. Mas agora terei uma conversa com os vereadores na presidência para tentarmos aparar qualquer tipo de dúvida, de arestas. Para podermos amanhã definitivamente estarmos votando o orçamento. E terei que fazer uma sessão extraordinária. É claro que ela não tem ônus nenhum, é sem custo. Mas que eles vão ter que vir e aprovar todos os projetos que ainda serão pautados. Eu acredito que todos que assumem o executivo devem ter as mesmas condições. Da mesma forma que o prefeito Nelsinho Tradi teve essas condições, eu acredito que também o Alcides Bernal deveria ter. Mas a decisão é do plenário e ele é soberano. Vamos fazer a votação ainda no relatório, mas nós opinamos pela tramitação, porque é constitucional e a Câmara tem esse direito também. Mas é com relação ao que o prefeito eleito ele pede para que os vereadores possam votar, para que ele possa ter as mesmas condições que os prefeitos anteriores tiveram. Eu estou fazendo uma visita de cortesia aqui à Câmara dos Vereadores, neste dia que é importante para o futuro dos campograndenses. Nós acreditamos no bom senso dos vereadores, no equilíbrio, na coerência e o nosso desejo é muito simples. Nós queremos governar com tranquilidade a partir do dia 1º de janeiro, Alcides Bernal, que foi eleito com mais de 270 mil votos pela população. A população confia no prefeito, está muito esperançosa. A gente anda por todos os cantos da cidade e vê, sente, ouve a população cheia de esperança. Nós acreditamos que esse bom senso dos vereadores vão dar as mesmas condições que foram dados para os prefeitos nos últimos anos. Os últimos mandatos todos foram com essa flexibilidade e nós entendemos que isso vai continuar, porque vai prevalecer o bom senso dos vereadores que foram eleitos pelo povo. Vereadora, o que aconteceu aqui na Câmara Municipal com a retirada de alguns vereadores? Então, nós estávamos conversando, dialogando, debatendo sobre essa questão das emendas. Já tínhamos consolidado o número significativo de vereadores que queriam dar as mesmas condições que o André e o Nelsinho tiveram para ser prefeito de Campo Grande ao prefeito eleito Alcides Bernal. Mas alguns vereadores entenderam que precisavam ter uma discussão maior, que tinham que discutir, reunir a bancada, fazer uma conversa mais aprofundada da questão dessas emendas e pediram para que alguns vereadores se retirassem. Fazendo, então, a obstrução, não digo porque a obstrução é feita por bancada, já foi utilizada até pela bancada do PT aqui na Câmara em uma votação durante esses oito anos, mas eles se retiraram para que não desse coro e impedisse a votação em destaque dessas emendas. Mandamos, então, para o prefeito eleito, que a Câmara quer conversar. Estamos aguardando que ele não se procure para conversar. Se nós tínhamos dez votos lá, vença o plenário, nós ganhávamos de dez a nove. O presidente não vota. Então, nós mandamos gestos à sociedade, mandamos gestos para que ele venha à Câmara dialogar. Porque se administra junto, Câmara e o Executivo, e a sociedade não merece que seja de outra forma a não ser os dois poderes unidos por bem de Campo Grande. E hoje a Câmara deu esse recado, um recado de maturidade. De todos os vereadores que estavam lá, que podiam vir aqui e aprovar os 100%. Deixamos para que tenha uma conversa de novo com o prefeito, que ele venha aqui conversar, para que a gente possa dar ajuda. O Gilmar Olartes esteve presente aqui. Ele trouxe algum recado do Bernal? Nenhum recado. Não páginas, nem nenhuma reunião. Eu nem vi se ele estava aqui. Eu quero dizer que a Câmara está aberta para conversar. Esse foi o gesto que a Câmara mandou para o prefeito eleito. Tendo menos 10 outros, para garantir a votação da emenda, nós preferimos não vir ao penário para que ele venha para conversar com a Câmara. Eu, pessoalmente, participei nessas últimas semanas de várias reuniões com grupos grandes de vereadores. Eu presenciei também conversas do Bernal com diversos vereadores, a maioria deles. Eu acredito que está havendo diálogo, sim, e as coisas vão se ajustando gradativamente e nós vamos chegar num bom termo, num equilíbrio. Apesar da independência que existe dos poderes, mas a lei fala que eles têm que ser harmônicos. Então, essa harmonia, ela está sendo construída gradativamente e ela ocorrerá, sim. Eu penso que enquanto não se construir uma maioria com um pouco de folga para um dos lados, esse impasse dessa natureza vai continuar acontecendo. E não é, é importante que a população entenda isso, não é nenhum problema, um erro do legislativo que vai prejudicar a população. Pelo contrário, esse impasse, ele leva ao aprofundamento e ampliação do debate, que é positivo para a sociedade, sem dúvida alguma. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos, para trazer para você, tudo o que se passa nos bastidores políticos. E aí E aí E aí